Tem um cantor famoso Que fez uma música Música drogada Gente, olha Que cantor é esse? Que música? O que que fala é essa música? Que que esse cara arruma? Pelo amor de Deus Tá falando do meu olho Meus amores, eu uso Lente de contato E as vezes ela infecciona Dá pra melhor amor Aí dá aqueles problemas que tomaram maravilha Olha, é um horror Eu tenho 10 graus de erupia E por isso que meu olho tá assim na luz Ele é cego então Não são zoios, vou ser o risco Eu quero falar uma coisa Já falei e vou falar quantas vezes Que eu preciso Eu te amo Eu quero te amarei Eu sei que é assim Eu sei que é assim Eu sei que é assim É mesmo que cante com você É louco Olha só, gente Vamos lá É o seguinte Negra do Garel O Negra do Garel fez aquele clipe Aquele clipe polêmico Aí Ele tá doa parte, tá não? Ele foi fazer paródia Olha, esse programa tá... Gente famosa, Xande de Pilares, famoso cantor nacional, fez uma paródia, e uma paródia com certos termos homofóbicos, com certos termos nada legais, e aí o que nós fizemos? Vamos atrás da assessoria do Xande, pra perguntar... Abre um oi! Abre um oi, Amaral!